Música Teve um veículo, deixa eu mostrar agora há pouco, o veículo pegou fogo no anel viário, foto chegando para nós, Rodrigo acabou de montar, abre para nós, por gentileza. Está meio escuro, mas dá para ver, o veículo que pegou fogo totalmente destruído aí no anel viário, hoje por volta 17h30, anel viário do SEASA, veículo totalmente destruído, obrigado viu Rodrigo, por mandar essas informações. Música Música